Bom dia, manhã de 20 de outubro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 659. Estamos falando dificuldades na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, lemos assim. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Como é que é? Correi de tal maneira que o alcanceis. Mas em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo diz em Romanos 9, 16, está escrito assim. Assim, pois não depende do que quer nem do que corre, mas em Deus que se compadece. Como é que aqui Paulo fala correis de maneira que alcanceis? E em Romanos ele diz que não depende de quem corre. Será que Paulo encoraja ou desencoraja o correr para obter um alvo espiritual? Vamos à solução dessa dificuldade. Bom, na passagem de Coríntios, Paulo está falando de recompensa de nossos trabalhos que fazemos para o Senhor. Como em 1 Coríntios 3, 11, 2 Coríntios 5, 10, que todos já vemos se comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta. Mas já na passagem de Romanos, Paulo está falando da corrida para a salvação. Essa não depende de nós corremos. Essa depende da graça de Deus. Porque nós somos salvos pela graça e não por obras. Romanos 4, 8, Efésios 2, 8 e 9 e Tito 3, 5 e 7. Então em Coríntios é uma corrida para aquele que já é salvo, para que ele alcance o prêmio. Já em Romanos 9, 16, não é uma corrida para a salvação, porque não depende de quem corre, mas de Deus que se compadece de nós. Então, Paulo está falando de diferentes corridas em diferentes lugares e situações. Por isso que é importante entender o contexto da passagem das Escrituras. Bom, espero que você tenha entendido essa dificuldade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer o menu. Clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 242 pastas com mais de 7.040 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.